Aie! Bora menino! E aí J, 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 J Igor Soares Vamos lá E aí meu parceiro amado, bora, autoescola Soberana Isso é aprender, né pai? É só falar com ele Tá aí pra ensinar Bora, bora, bora Toma, 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 toma Mostra também da Lini Project Engenharia Mix, bebida, bar e distribuidora Tá todo mundo som, não é só emoção, né pai? Não sufoco o artista Bora, cansa, que é o herói, pai Bora, menino! O clima tá esquentando, né? Só tá mil graus Eu mando um abraço pra quem? Quero graus Quero graus Quero graus, menino! Derruba! 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 Um abraço também especial, um abraço também do Esquerubá O Roto Mola, gelada Vai mais um, né Diego? Dói dela, dá trabalho Amorte essa data, dia 14 de dezembro Com o Clube Municipal de Filadélfia A Mary Campai O Ronda é pancada O Ronda é bem pretão Eu mando um abraço Ronda se taradão Na caverna, né banho? No covil Bona 1, 2, 3, look on DJ